Ah, eu tá maluco? Ah, eu tá maluco? Ah, eu tá maluco? Ah, eu maluco? Ah, eu tá feliz? Porque meu bem voltou? Cantava triste desde que ela foi embora Já não comia, eu estava emagrecendo Ela voltou me trazendo seu carinho Tem apetite outra vez que eu tá comendo Ah, eu tá maluco? Ah, eu maluco? Ah, eu tá feliz? Porque meu bem voltou? Não trabalhava, só pensava em dormir Iria na cama desde que ela foi embora Ela voltou, lá se foi minha preguiça Ela me chama e eu levanta na hora Ah, eu tá maluco? Ah, eu maluco? Ah, eu tá feliz? Porque meu bem voltou? Não durmo mais sem meu cobertor de orelha Nunca mais teve a noite mal dormida Cê tá com fome? Fala com meu amorzinho Ela me atende e é pra achar que sai comida Ah, eu tá maluco? Ah, eu tá maluco? Ah, eu tá maluco?